E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do Desafio da Viúva Negra Vampira aqui no The Sims 4. Vejam só gente, o pobre do Brian, nós acabamos com ele no último episódio e ele está com muito sono, ele estava muito desconfortável, mas Brian, calma que nós não desistimos de te matar e se tudo der certo você vai virar cinzas. E vejam só gente, Mavis está requebrando os quadris depois de sua festa de aniversário e agora, como adolescente, ela virou uma vampira nata. Já temos três pontos de poder, estamos no primeiro nível de vampira novata e já temos necessidade de sede e também de energia vampírica. Pobre coitada, nós precisamos encontrar a primeira vítima de Mavis, não é mesmo? Renesma ainda segue como humana, logo logo a transformação dela ficará completa. E Davina veio para o seu quartinho brincar no tablet, que coisa mais fofa. Gente, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado do quarto das meninas e que vocês também tenham se divertido com a festa de aniversário delas. E eu vi que teve uma galera me pedindo para que nós mudássemos o look de Mavis, então bora lá fazer isso agora. Eu vou tentar fazer algo bem parecido como ela é no Hotel Transilvânia. Será que a gente vai conseguir? E gente, lembrando que se vocês gostam dessa série, mostrem o seu apoio, deixem o seu like no vídeo, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal caso vocês não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição, junto com o link da playlist caso vocês tenham perdido algum dos episódios. Esta aqui é a Mavis no seu look normal, gente. E vejam só como ela ficou no seu look obscuro. Cara, ela é muito magra, isso é impressionante. Vou tirar aqui a roupinha da Mavis. E pelo que eu estive olhando no Google, a Mavis tem um cabelinho Chanel com franja e ela usa um vestido preto com meia e com luvas arrastão e sapatinho vermelho. Será que a gente vai conseguir algo parecido aqui no The Sims 4? Mudei aqui a sobrancelha da Mavis. Vamos colocar aqui uns cílios. Uma maquiagem bafônica preta. O que será que nós temos aqui? Uou, que coisa mais linda, gente! Deixa eu ver essa outra opção aqui. Ah, bonito esse aqui com brilhozinho, hein? Será que nós não temos um pretinho básico? Talvez esse? Hum, também gostei desse. Esse aqui ficou mais discreto, achei legal. E vocês viram que ela veio com essa pintinha no rosto, né? Então eu não vou mudar. Mavis tem uma boquinha muito mais larguinha, super fofa. E o que nós temos de batom por aqui? Por acaso a Mavis usava batom preto? Gente, esse detalhe agora eu não me recordo, mas eu acho que sim, não é mesmo? Olha, nós temos aqui um batom mais escuro, não tão mate, que não preenche tanto assim a boca. O que será que nós vamos encontrar de cabelinho? Vamos colocar aqui um cabelo médio. Vamos ver. Hum, será que combina? Ia ser tão legal se a gente tivesse um com a franjinha pra frente, como é no filme, né, gente? Temos vários aqui com franjinha. Vamos dar uma olhada nesse. Eu acho que de todos que eu coloquei, esse foi o que eu mais gostei. Ela ficou muito fofa, ela é ou não é a cara da Danesca, gente? Vamos ver o que a gente consegue de roupinha para a Mavis. Nós precisamos de um vestido preto bem justo. Olha, gente, quem sabe esse aqui? Porque ela também não usa um vestido muito decotado, né? Ah, esse aqui também ficou bonito, ó. Será que a gente consegue aí uma meia listrada com vermelho? Vamos dar uma olhada. Cara, eu acho que é bem assim a meia dela. Que legal. Agora nós precisamos de um sapatinho vermelho. Eu acho que ela usa um sapatinho rasteirinha. Vamos ver aqui nos saltos baixos. Vejam só. Ficou uma fofura. E o que será que a gente consegue de luvas para a Mavis? Vamos dar uma olhada aqui. Ai, eu acho que essa se assemelha bastante ao look dela no Hotel Transilvânia, gente. Eu amei o resultado da nossa vampira gótica que vai arrasar muitos corações. Aqui no look formal nós precisamos colocar um vestido à altura desta vampira. Uau! Arrasou, Mavis! Eu só acho que os brincos não combinaram. Eu vou tirar. E como ela tem, né, o cabelo cobrindo as orelhas, não vai dar para a gente ver muitos brincos por aqui. Da mesma forma com os sapatos, gente. Mas não é por isso que ela não mereça um sapato divoso. E vamos aproveitar e colocar estas unhas de garra. Muito legal. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês o look esportivo, o pijama, o look de festa e o traje de banho. Agora precisamos dar um jeito na forma obscura de Mavis. Aqui na forma da escuridão, gente, a única alteração que eu fiz foi colocar esses detalhes todos aqui de vampiros, como a sobrancelha, esses olhos aqui meio estilo teia de aranha. E eu também coloquei as presas de vampiro, vejam só. Bem no estilo das presas da Mavis mesmo. E aí, gente, vocês gostaram do resultado dessa nossa vampirinha maravilhosa? Digam aí nos comentários. Agora o que nós precisamos fazer urgentemente por aqui é encontrar uma vítima para Mavis. Vamos dar uma olhada. Será que este aqui é um vampiro ou é um humano? Ih, gente, é um vampiro. Fala sério. Começou a palhaçada. Precisamos encontrar um humano desavisado que está andando por Forgotten Hollow e que terá o seu pescocinho mordido. Ah, não, gente. Ah, eu não acredito. Vamos pedir um treinamento vampírico, então? Pelo menos isso nós podemos fazer até para ganhar mais pontinhos de poder. Esse aqui é o Mad, gente? É o Mad. Ah, não. Nós só vamos encontrar vampiros na calada da noite em Forgotten Hollow. Mas, gente, como que a gente pode fazer se durante o dia, quando nós temos vítimas humanas, os vampiros correm o risco de queimar o sol? E vocês viram a quantidade de vampiros que passou aqui correndo na velocidade da luz que mais parecia um The Flash? E até hoje aqui, ó, o The Sims não liberou esta entrada secreta. Cara, a Mavis não conseguiu falar com a outra vampira. Ah, ela está voltando aqui. E a Mavis está ficando muito tensa porque ela está com fome. Será que se a gente fosse em outra cidade a gente conseguiria achar uma vítima? Seria interessante, não seria? Enquanto isso, a Renée mesmo está se sentindo muito desconfortável porque o estômago dela está ficando embrulhado. Vejam, gente, vejam o poder da transformação está atuando no corpo de Renée mesmo. E o bom agora de nós termos duas filhas mais velhas é que na medida em que as crianças forem nascendo e crescendo, nós teremos mais pessoas para ajudar na nossa casa. Cara, eu não acredito, o treinamento já acabou? Fala sério. E você também é vampiro, também é vampiro. Então vamos viajar com a Mavis para a cidade. Vamos ir para um karaokê. Será que essa hora da noite tem algum humano por lá acordado madrugando, gente? E eu sei que muitos de vocês falaram que agora que a Renée me virou jovem adulta, eu posso mudar ela de casa, fazer ela morar numa casa próxima da Danesca. Mas, gente, eu ainda não estou preparada para dar tchau para a minha filhota. Yes! Vamos compelir a beber profundamente. A Renée é a minha primogênita e eu acho que enquanto ela não se casar, eu vou deixar ela morando na casa com a gente. O que vocês acham? Vejam só, vejam só. Mavis, em sua forma obscura, vai fazer a sua primeira vítima. Yes! Quero ver todo mundo dando like aí, gente. Vamos acompanhar isso bem de pertinho. Dê-me seu pescocinho, Eric. Vejam, gente, vejam a situação no espelho. Olha só, até parece que ele está convulsionando sozinho. Por que Mavis não está aparecendo no reflexo? Que incrível! Eu acho que eu nunca assisti a um vampiro bebendo do pescoço de um sim na frente de um espelho. Achei simplesmente incrível, adorei. Pronto, agora Mavis está feliz, gente. E nós temos que voltar urgentemente para casa, porque já está ficando o dia aqui em São Maixuno. E vejam os bugs, malditos. Estou tentando mandar a Mavis para casa e aqui diz que eu não posso fazer isso enquanto um vampiro está invadindo. Mas o vampiro em questão não é ela? A não ser que esta daqui seja uma vampira. Cara, ela é uma vampira! Nós estamos tendo invasão de vampiros aqui no karaokê em busca de sangue de humanos. Não, eu quero ir embora, droga! Então vamos colocar aqui para cantar um dueto country com a Rieco, que eu sei que é amiga da nossa mamãe Adanesca. Enquanto a gente não pode voltar para casa, vamos é nos divertir um pouco, né, gente? Já que agora nós estamos saciadas e com a barriguinha cheia de sangue doce. Eu bebi um sangue, eu bebi um sangue, estou feliz da vida, estou feliz da vida, estou de vento em popa, estou de vento em popa, com a barriga cheia, com a barriga cheia. Só eu mesma para inventar essas músicas toscas, mas eu me divirto, fala sério, não é mesmo? Bom, gente, logo, logo nós teremos muitas outras novidades por aqui. A morte de Brian, um novo amor de Adanesca, a transformação completa de Renesmi, a chegada de um parceiro para Mavis, a possível resolução do triângulo amoroso de Renesmi com os meninos, então vocês não podem perder as novidades que estão por vir. Bom, se vocês tiverem gostado do episódio de hoje, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos. Um grande beijo para vocês, like, favoritos sempre, tchau, tchau, beijo, beijo, pessoal!